E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Estamos por cá Estou fazendo aquele... Vocês lembram quando eu falei, né? Que ia fazer ali, terminar, né? Eu terminei lá e fazer uma contenção Aqui é tipo uma... É tipo uma leira aí pra... De curva de nível, mais ou menos, né? É tipo uma leira, ó Ainda vou arrumar Ainda estou fazendo porque está alto aqui Está uma ladeira aqui, subindo, né? Está descendo aqui, subindo pra cá Tá certo? Então a gente terminou ali, ó Terminou ali Deu uma batidazinha nela No firã, porque deu uma batidazinha ali Tá? Como eu falei pra vocês Tudo que vem daqui de cima Tem um... Ali em cima, ó Eu estou aqui no pé da rampa Eu estou aqui com a... Eu estou ficando deitado aqui Aqui em cima passa a tubulação, tá? Então geralmente ela estoura por ali, ó Expliquei pra vocês Porque daqui não dá pra ver mais, né? Mas é bem ali, a frente é ali Aí o que é que vai fazer? Ela vai escorrer pra cá E vai vir pra cá E daqui ela vai descer Não vai passar pra lá Pra contaminar lá Aquele... Aquele lago lá, tá certo? Tem peixe lá Então aqui ela vai cair aqui E daqui ela vai descer pra lá É o que a gente está pensando Tá certo? O que a gente está tentando fazer Porque até aqui assim, ó Até aqui assim Ela não tem a tubulação Já é mais pra frente Aí não tem como E eu vou fazer até aqui, ó A leira Até aqui Aí aqui eu estou pendurado De cabeça pra baixo aqui Tá certo? Então continue se inscrevendo Dá um like Compartilha Compartilha Comenta Beleza? É... E outra coisa É... Ultimamente Está saindo uns vídeos aí Está saindo uns vídeos aí Do pessoal da Cartepila É... Até eu comentei Eu fiz até um vídeo agora Entre dias É... Falando sobre a parte de isqueira E tal Algumas coisas Que eles falam É... Você consegue fazer no campo Tá? Porque o que eles falam ali Nos vídeos É... Coisas que eles fazem Num lugar plano Tá certo? Na área de teste Da Cartepila Sem relar em qualquer marca Tá? Cartepila Golfo Pomato Área de teste É área de teste Campo é campo Tá certo? Então o último agora Que ele falou aí agora É... Que você não pode apoiar A lança no chão A concha, né? Levantar a frente ali Um pouquinho, né? Que o cara quando fez lá Levantou foi um montão Levantou a máquina toda Então o que ele tem que fazer Levanta só um pouquinho Alivia O peso da máquina Na frente Tá certo? Pra poder girar E tirar de algum lugar Pra outro Tá? Aquilo que ele O que ele ensinou lá Tá certo? Ele disse que dá Tem problema no giro Quebra o giro Se levantar e fizer aquilo Eu tenho 35 anos Tô fazendo agora Eu nunca vi ninguém Quebrar uma escavadeira Um giro pra escavadeira Porque levantou aqui Suave Girou Levou pra lá Levou pra cá Nunca vi Na minha vida não Vida de Seis 35 anos Eu já vi o que? Você trabalhar Igual eu tô aqui Vai girar E com a coxa cheia Principalmente jogando Pra baixo Material pra lá E vai pesando aqui E às vezes Pode dar um tranco Ou você pode Girar a máquina E pegar Nenhum barranco Tá? Aí dá um tranco Lá As engrenagens Do pião Que é o pião Que desce Do motor de giro Pra coroa Né? Onde a gente Engraxa ali Tem aquela graxa dentro Aí pode dar um tranco ali E quebrar um Um dente Tá certo? Daquilo ali E daí moer tudo também E pode quebrar dentro também Dentro do motor De giro O motor de giro Pode dar um tranco Dentro Pode quebrar também Mas você levantar a máquina Pra fazer uma manobra Isso não quebra Não quebra giro Tá certo? E outra manobra Que eu ensinei pra vocês Um tempo aí Aquela que você vai tentar girar Igual ele tentou girar lá Porque o que o cara fez lá É pra girar a máquina Igual gira um trator de estira E você no campo Você não consegue fazer isso Porque tem Tem lugar mais alto Lugar mais baixo Não é igual Na onde ele tava fazendo lá Que é lugar plano Em cima da brita Né? Uma máquina nova Você tá com uma máquina Antiga Você não consegue Você não consegue girar A esteira O material rodante Não Trava Carrilho não presta Né? Rolete no caso Rolete tudo travando Então você não consegue Fazer certas coisas no campo Tá certo? Então No campo é uma coisa A área de teste é outra Tá certo? No dia que o pessoal Da Carta de Pila Fizer um Um vídeo Mostrando o que tá errado O que não tá No campo Com a máquina Igual eu tô aqui Subindo a rampa Pra poder movimentar Ela sem Sem colocar A coxa no chão Sem apoiar Ou sem pegar Lá na frente Tá certo? Aí eu digo Que o cara são Mil mesmo Tá certo? Mas enquanto isso O que ele falou Tá certo? Tá Pode quebrar Tá certo? É a norma Do fabricante Pode quebrar Eles tão passando O que estão pedindo lá Tá certo? Mas não quebra Se você souber trabalhar Se você souber trabalhar Não quebra Tá certo? Se souber usar a máquina Se souber usar o seu equipamento Não quebra E outra coisa Não consegue fazer Aquela manobra No campo Tá certo? Numa área dessa aqui Ó Onde eu tô escavando Aqui Ó Onde a Com o esteiro Tá aqui coberto De material Tá certo? E é uma máquina nova Tem um material rodante Bom ali Tá certo? O material rodante É top aí Tá certo? Mas você não consegue Você nunca vai conseguir Ó Pegar aqui Eu quero fazer a manobra Porque eu tô indo pra lá Com a máquina erguida aqui Eu não vou conseguir fazer Ó Ela já vai Já travou Já travou Ó Tá certo? Eu vou colocar pra trás Pra poder fazer isso aí A máquina vai ficar de lado A máquina vai ficar assim Então pra mim fazer Essas manobras aqui Ou puxar Tá? Levantar um pouquinho aqui Ela vai ligeiro Ó Já foi Nem forçou nada Não força o giro Sabe por quê? Porque você levantou Aliviou Quando você levanta A frente da máquina Um pouquinho Já alivia o peso De você fazer isso Com a esteira De você girar com a esteira Então aí Já aliviou o peso Aliviando o peso Você já pode girar aqui Aqui Tá leve aqui Porque você aliviou o peso Você já pode girar a máquina aqui E vai ajudar aqui Nos pés Tá certo? Desculpa Eu tô de meia Porque Tô bem à vontade Tem ninguém aqui Aí o que é que vai fazer? Vai ficar bem fácil Nem força giro Nem força máquina Nem força material rodante Tá certo? E do jeito que o cara fez lá Força material rodante Se for no lugar aqui Você vai ficar tentando 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 A máquina trava E não vai Tá certo? Porque ela não tem apoio nenhum Se você É... Deixa eu explicar outra coisa Ó, ó, ó Ó Tá vendo que não vai? Aí eu vou colocar essa máquina pra trás Essa máquina vai ficar assim Do lado, ó Eu já vou ficar com Eu já vou ficar de lado assim A escada da máquina tombar Tá certo? Eu tenho que pegar ali Tá? Levantar um pouquinho E fazer isso Ó Ó Eu andando já Tá vendo aí? Então no campo é uma coisa No... No campo é uma coisa Na área de teste é outra Quando ele fizer um vídeo No campo Quando... Da cartepila Da voo Sei lá qual for Faça um vídeo no campo Ensinando Como trabalhar No campo Do jeito que tá pedindo No manual Do jeito que tá pedindo A fabricante Eu quero ver se você consegue trabalhar Aí sim Eu vou dar nota Amigo Ó Eu aprendi com o engenheiro Uma coisa Ele falou uma coisa bem simples Tá? Isso não foi porque Eu fui um engenheiro não É porque isso também Já tá na minha mente Ó Quando você entra Numa escavadeira Eu já falei em alguns vídeos Você entra numa escavadeira É como se você entrasse Em uma armadura Certo? É uma armadura Sem braço Imagina você Amarra um braço seu Atrás Tá? Um braço E deixa só seu braço De apoio O braço que você Ou pode ser um cara canhoto Ou pode ser um cara direito Tá certo? De destra no caso Tá certo? É Tente trabalhar Só com o braço Tá certo? Então você é uma armadura Você entrou na armadura Você só tem um braço Então você vai Tudo que você fizer Vai ter que ser com o apoio do braço A escavadeira é diferente Do outro lado de estira Por isso Mas a manobra O cara fez lá Era uma esteira indo Uma esteira voltando Igual um traduz de esteira Fazendo manobra Então pra que é que tem esse braço aí? Pra erguer Pra puxar Pra levantar um pouco Pra girar Tá certo? Esse braço serve pra isso Isso no campo Tá? Porque se for colocar Pelo manual A gente não consegue trabalhar Se você for fazer Tudo que pede no manual lá No manual Se você for trabalhar Em qualquer empresa aí Você não consegue trabalhar Você vai passar vergonha Tá certo? Então Pessoal do campo É quem sabe trabalhar Com escavadeira Pessoal de fábrica Eles passam O que tem lá Tá? O que pede A fabricante A cartepila A Volvo A Comatis A Drodier Tá certo? Eles fazem o que eles pedem Os vídeos são assim Mas no campo é diferente 99,99 Montem-novo O que você quiser aí Não faz o que eles pedem Tá certo? Eu tenho um catálogo Eu sei Eu sei Já peguei aula Já teve aula Já teve curso de cartepila Comatis E outras máquinas aí Eu sei O que se deve fazer O que se não deve Tá? Do manual Da máquina Do equipamento Mas eu sei O que se deve fazer O que se não deve fazer No campo Porque se eu não fizer Não consegue trabalhar Tá certo? Se eu não fizer Do jeito que eu sei Eu não consigo trabalhar Eu não vou produzir E aí, ó O pessoal bota pra fora Não quer nem saber Então prestem atenção De quem tá trabalhando No campo Essas aulazinhas Tem algumas coisas Que é certo? O cara falou Que a máquina dessa Pode andar Só é pra parar Pra esfriar O A parte hidráulica O sistema hidráulico Com 3 horas Essa máquina Anda 5 quilômetros 5 e meio Se você ficar 3 horas Você anda 15 quilômetros Tu acha que essa máquina Aguenta 15 quilômetros Sem esquentar Sem dar uma Sem elevar a temperatura O que ele tá dizendo É porque Então a cartepila Tá top, cara Top Tá certo? Então o que eu tô falando É isso Primeiro o pessoal do campo Agora quando vier no campo Fizer E mostrar o jeito De fazer Sem fazer Aquelas coisas Que ele pediu Aí eu digo O cara é mil mesmo Eu digo Que o cara é topado E o cara é desenrolado Mas enquanto isso Vou fazendo O que eu faço aqui Vou passando O que eu passo aqui E nunca vai ter problema Com nenhum de vocês Tá certo? Pode ficar tranquilo Porque eu tenho 35 anos trabalhando Nunca tive problema nenhum Em quebrar giro Por conta disso E nunca vi Tá certo? Dá um abraço Pra vocês aí E fiquem com Deus Tá certo? Vou tentar subir Mais um pouco aqui Que é muito inclinado Tô quase deitado aqui Pra ver se eu faço Até ali Mais ou menos Tá certo? Se eu faço a leira Até ali Pra evitar A água descer Certo? Então um abraço Fiquem com Deus Que Deus abençoe Continue se inscrevendo Compartilha Dá um like Comenta Tamo junto Tá certo? Fiquem com Deus